Guga, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você está vendo o dólar aí, essas projeções? A gente sabe que existe a expectativa também lá da decisão do FON, que é o Banco Central Norte-Americano, e essas coisas acabam impactando também no câmbio, acabam impactando na Bolsa por aqui, mas como é que você está vendo o dólar diante dessas expectativas aí? Tá, primeiro eu vou falar do dólar hoje, e aí depois eu mostro do dólar um pouco mais longo, porque são dois cenários diferentes. O dólar hoje, de fato, a minha região de suporte para o dólar, ou seja, onde eu acredito que volta a ter fluxo comprador, no curto prazo, é toda essa região aqui de 503. 503, 501, 4, acho que o pior cenário de curtíssimo prazo para o dia de hoje seria ver perder pela primeira vez os R$5,00, traria de certa forma uma polêmica. E isso a gente entende, se tu for parar para pensar, que havendo uma alta nos juros hoje no Brasil, por parte do Banco Central Brasileiro, havendo manutenção de juros lá fora, nos Estados Unidos, e uma vez que a curva de juros longa lá nos Estados Unidos, ela, pô, vamos lá, pode voltar a subir, mas os juros em si, o juro real que está tendo ali, não está tendo elevação ainda no curto prazo. Então, eu acredito que vá continuar esse movimento estrangeiro aqui dentro do Brasil, e esse fluxo estrangeiro entrando no Brasil tende a pressionar a cotação do dólar frente ao real, e aí a gente vai ter valorização do real e empurrar o dólar cada vez mais para baixo. Esse é o meu sentimento, essa é a minha aposta. O que acontece? Ninguém quer pagar o mais caro, ninguém quer vender pelo preço mais barato, ninguém quer pagar pelo preço mais caro. Então, acaba que quando a gente viu o mercado chegar nessa região aí de R$5,00, o mercado meio que diminuiu a intensidade de compra de real ou venda de dólar, tu pode olhar pelos dois ângulos, ou é venda de dólar ou é compra de real. Mas é a mesma operação. Diminui um pouco a intensidade de venda, acreditando, opa, as expectativas é que fique no final do ano, antes a expectativa era de R$5,30, agora já se fala aí de R$5,15, expectativas do dólar para o final do ano, ok. Então, está abaixo, na verdade, a gente está abaixo dessa expectativa de final do ano. Então, tu imagina, existe uma expectativa aqui e a cotação está aqui embaixo. É normal que o fluxo não se intensifique, certo? A não ser que surja uma nova evidência. E, ao meu ver, eu acho que essas novas evidências são essas reuniões por parte do Banco Central, onde se tem a nova taxa de juros aqui no Brasil. E aí isso traz novamente esse estímulo e aí a gente pode ver essa aceleração para baixo. Então, para cima, Felipe, um dólar para cima, o que eu imagino é que a gente possa voltar ali para a região de R$5,10, que é o R$5,099, mais ou menos, tá? Para baixo, podendo vir a perder, sim, aí essa casa dos R$5,00, isso no curto prazo, tá? No médio e longo prazo, que aí é uma outra fotografia, eu enxergo, sim, e eu já venho compartilhando também esse pensamento aqui com vocês, eu enxergo, sim, um movimento que está em aberto para ir buscar a região dos R$4,60, R$4,55. E se por um acaso, porque o cenário vai mudando, né? Você deve ter percebido já que a gente vai, cada semana que passa, o cenário vai mudando, a narrativa é outra, os investidores começam a dar atenção para um ponto diferente. Então, havendo esse movimento do dólar ali trabalhar para essa região de R$4,60, R$4,55, novas informações vão começar a surgir e eu não duvido esse dólar poder ir para um patamar ainda mais baixo, buscar lá R$4,25, R$4,30, por aí. Então, eu imagino que o próximo rali de baixa mais intenso vai ser para o dólar ir buscar essa região. Por hora, algumas pessoas devem ter aquela sensação, poxa, Guga, mas está muito fora do que eu acredito, eu estou com alguns medos em outras áreas, né? Poxa, na minha cabeça não faz muito sentido esse cenário. Ok, não tem problema. Eu acho que, assim, a gente só não pode ficar peitando o mercado. Por exemplo, o que eu estou enxergando? Estou enxergando, sim, uma região muito forte de suporte, ela vindo a perder, vai acelerar e o preço vai ir para essa região lá de baixo. Quer dizer que eu vou ficar só vendido? Não, quer dizer que o meu critério para tomada de decisão é compra de real, venda de dólar, havendo as sinalizações para poder estar posicionado, mostrando que o mercado tem, de fato, uma condição de entrar em tendência. Ô, Guga, tem... Filipe, só mais uma coisa, não esquece também que hoje é a quarta-feira mais próxima do dia 15 de um mês par. E toda quarta-feira mais próxima do dia 15 de um mês par, a gente tem vencimento do índice futuro. Então, hoje também é dia de vencimento do contrato futuro do Ibovespa, certo? Não sei se foi comentado aqui até por hora, mas como a gente está no pré-market, é sempre importante a gente saber, porque as pessoas que forem negociar também esse mercado, não façam mais negociação no contrato que vence no dia de hoje. É importante que você faça negociação no contrato do que vence no próximo exercício, que é lá em agosto. Então, na quarta-feira mais, toda quarta-feira mais próxima do dia 15, dos meses pares, nós temos vencimento dos contratos de índice futuro. E hoje é um dia de vencimento de contrato do índice futuro.